Paz, Deus, tudo bem? O hino 454 simplificado, quem tiver a folha com os números, os nomes escritos, pode seguir ela. Quem tiver o inário, vocês vão tocar só a nota de baixo aqui, ó. Tá vendo a nota de baixo? Só a nota de baixo. Sol, ré, mi, dó, sol, si, sol, ré, sol, ré, mi. Quem querer marcar o nome, pode marcar, não tem problema não. Só no marca de caneta, mas de lápis, não tem problema nenhum. Inclusive, esse hino, ele tá com o dedilhado, ó. Quem querer copiar, ó, dá uma paradinha no vídeo. Tá vendo esses números de vermelho? Isso aí é o dedilhado, o dedo que você vai usar na hora de tocar. Tem os pretos, que é do inário, e o vermelho que eu coloquei. Dá uma pausa no vídeo, copia os dedos aí. Ó lá. Pausa o vídeo, copia os dedos, os números de cima aqui, ó, de vermelho. Tá? Aqui também, ó, o segundo pentagrama. Pausa o vídeo, copia os dedilhados. Tá bem fraquinho, mas dá pra olhar. Aqui, pausa o vídeo aí, copia o dedilhado. Vai lá. Aqui, o último pentagrama, pausa o vídeo, para o vídeo, copia o dedilhado, depois continua. Aqui também. Então, os números de vermelho é do eu que coloquei, e os de preto é do inário. Então, vamos lá. Primeiro, mão esquerda até a introdução. Sou nesse mundo, ó Deus bendito, sou pequenino. Vou fazer a mão esquerda até aí. Sol, ré, mi, do, sol, sol, si, sol e ré. Tá? Essas são as notas que é usada até a introdução. Que é, ó Deus bendito, sou pequenino. De novo, sol. Você já deixa a mão aqui, gente, ó. Sol, ré, mi, do, sol, si, sol, ré. Pronto. Deixando a mão aqui, é só abaixar o dedo. Na mão direita. Outra coisa. Toda vez que tiver essa vírgula aqui, ó, vocês cortam o som. Vocês vão tocar. Do, si, lá, sol, sol, mi. Chegou na vírgula, corta o som. Aí pega de novo. Ré, sol, si, si, lá. Corta o som. Tá? E vão tocando ligadinho até onde tiver vírgula. Chegou na vírgula, corta, ó. Corta. 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 Vocês entenderam? Porque se vocês tocam tudo junto, às vezes, ah, eu tô tocando, não tá bonito. Porque, às vezes, não tá respirando. Isso aí, essa vírgula se chama respiração. Então, vamos lá. Aí, agora, vocês vão tocar as duas mãos juntas. Eu sempre falo a nota de baixo primeiro, pra depois falar a nota de cima. Então, se eu falasse só o ré. Só na mão de baixo, ré na mão de cima. Tá bom? Fá e mi. Fá na mão de baixo, mi na mão de cima. Ó, sol e si. Sol em baixo e si em cima. Ré em baixo, lá em cima. Mi em baixo, sol em cima. Dó em baixo, sol de novo em cima. Seguro o dó e pego o mi. Ré, corta. Sol em baixo, ré em cima. Si em baixo, sol em cima. Ré, si, sol em baixo, si em cima. Ré em baixo e si de novo. E agora, seguro o ré aqui embaixo e pego lá. Tá bom? Tá bom? Não pode tocar a mão separada. De jeito nenhum. Vou fazer de novo. Ó. Sol. Tem esse sol e esse sol. Ó. Sol daqui e sol daqui. Tá? Si, sol e si. Ré e lá. Mi, sol. Dó e sol. Agora o mi. Sol e ré. Si e sol. Sol e si. Ré e si. E lá. Aí agora tem da... Ó, Deus bendito, sou pequenino. Agora eu vou tocar mais a caminho pelo teu ensino. Então a mão esquerda é praticamente a mesma coisa. Sol, ré, mi, dó, ré. Ré, sol. De novo. Sol, ré, mi, dó. Ré, ré, sol. E a mão de cima. Si, lá, sol, sol. E aí você vai pegar agora com as duas mãos. Sol embaixo, si, em cima. Ré e lá. Mi embaixo, sol em cima. Dó embaixo, sol em cima. Seguro o dó e pego o mi. Corta. Ré nas duas mãos. Seguro o ré, toca o sol. Fá sustenido. Lá. Lá de novo. Sol, sol e sol. Vai ter algumas partes desse hino que você vai segurar a nota aqui embaixo e vai tocar as de cima. Tá bom? Vamos de novo. Si e sol. Perdão. Sol e si. Ré e lá. Mi, sol. Dó e sol. Seguro o dó e pego o mi aqui em cima. Agora o ré. Vai tocar o ré com o sol, o fá e o lá. Ré, sol, fá, lá, lá. Sol, sol. Depois tem sol neste mundo, um peregrino. Aí é as mesmas notas. Sol, 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 dó. Sol, fá sustenido. Fá, sol, ré. De novo. Sol, 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 dó. Sol, fá, sol, ré. Às vezes minha voz desafina porque a minha voz não pega a nota. Sabia que tem isso? Às vezes você tá cantando lá e o irmão consegue tocar, dependendo da nota. Igual consagrado sejamos a Deus. Fá, sol, lá, lá, sol, fá. Fá, lá, do, do, si, lá. Pra pegar esse fá embaixo aqui, é difícil. Pra nós, é difícil. E pra eles, é difícil pegar quando a nota é alta. Quando a nota tá lá em cima, eles têm dificuldade de pegar. E pra nós, quanto mais a nota tiver aqui embaixo, ó. Quanto mais a nota tiver embaixo, mais dificuldade a gente tem de pegar. Por isso que a gente desafina. Em compensação, quando a nota é aqui em cima, os irmãos têm dificuldade de pegar. E nós conseguimos pegar numa boa. Então, às vezes eu tô falando fá. Aí eu desafino um pouco por causa disso. Então, continuando. Mão direita. Ré, mi, ré, ré, si, ré. Corta. Ré, mi, ré, ré, si, lá. As notas tá aqui, ó. Ré, mi, ré, ré, si, ré. Ré, mi, ré, ré, si, lá. Tá aqui. A minha mão fica um pouquinho caída pra trás pra vocês verem a nota. Mas o certo é a mão tá assim, ó. Como se tivesse uma bolinha. Não é assim, não, ó. Tá bom? A mão faz uma bolinha na mão quando for tocar, ó. E aí, ó. Ó. Não é assim, não, ó. Ó. Tá bom? Faz a bolinha, ó. Fica mais bonitinho, né? Pois é. Então, treinando que vocês conseguem. Vamos lá agora. Sol na mão de baixo, ré na mão de cima. Sou neste mundo um peregrino. Segura o sol aqui embaixo e vai tocar. Ré, mi, ré de novo, ré de novo. Então, vocês tocou sol aí com essas seis notas. Segurou o sol aqui embaixo e tocou. Ré, mi, ré, ré, si, ré. Agora vocês vão pegar ré com sol de novo. Dó e mi. Sol e ré. Ré com fá sustenido na mão de baixo. Sol e si. Sol embaixo, si, em cima. Ré embaixo, lá em cima. De novo. É sol. Agora, sol e ré. Dó embaixo, mi em cima. Sol embaixo, ré em cima. Fá sustenido embaixo, ré em cima. Fá sustenido embaixo, ré em cima de novo. Sol embaixo, si, em cima. Ré embaixo, lá em cima. Aí, agora vocês vão pegar Já Me Fizeste, Cidadão dos Céus. Sol, ré, mi, ré, sol. Vocês já tocaram esse pedacinho lá em cima? Lá, mas já caminho pelo teu ensino. É a mesma coisa. É igualzinho a passagem que tem ali em cima, mas já caminho pelo teu ensino. É igualzinho essa parte que eu fiz agora. Aí vem a mão direita. Se, lá, sol, sol, mi, corta. Ré, sol, fá sustenido. Lá, lá, sol. De novo. Se, lá, sol, sol, mi, corta. Ré, sol, fá, lá, lá, sol. Às vezes você tá tocando, tá desafinando, porque o fá é esse aqui, ó. Não é esse aqui. É o de cima. Tá bom? Aí você vai tocar sol e da mão de baixo também. Quando eu falar fá, é esse fá aqui, ó. Si embaixo, sol embaixo, si em cima. Ré embaixo, lá em cima. Mi embaixo, sol em cima. Dó embaixo, sol de novo em cima. Seguro o do, pego o mi. Agora eu seguro o ré, toca o ré, sol. Fá, lá. Seguro o ré com o sol. Perdão. Ré, ré. Seguro o ré, toca o sol. Fá. Sol e sol. De novo. Sol e si. Sol embaixo, na mão de cima, si. Ré na mão de baixo, em cima, lá. Mi embaixo, sol em cima. Dó embaixo, sol de novo em cima. Seguro o do aqui embaixo, pego o mi. Agora você vai pegar o ré. Ré, ré nas duas mãos. Seguro o ré da mão de baixo e da mão de cima, você vai pegar o ré. Depois você solta o ré, pega o sol. Solta o sol, pega o fá sustenido. Solta o fá sustenido, pega o lá. E agora pega só o sol nas duas mãos. Ficou bem explicadinho. Pra não ficar confuso, vocês vão fazer assim. Gente, eu tô gravando até... Ó Deus bendito, sou pequenino. Repete várias vezes só essa parte. Depois você pega mais já caminho pelo teu ensino. Repete várias vezes essa parte, até se eu estiver tocando bem. Depois que você estiver tocando bem, aí você vai pegando por etapa. Pega um pouquinho, aprende. Pega mais um pouquinho, aprende. Não tenta levar o vídeo de uma vez, não. Porque senão vocês não vão conseguir. Vai confundir a cabeça. Então, na hora que eu falar assim. Vamos pegar a próxima parte. Aí você para o vídeo, volta pra trás e aprende aquela última parte. Aí depois, quando você estiver tocando bem bonitinho, eu falo Vamos pegar a próxima parte. Aí vocês pegam a próxima parte. Aí eu... Agora vamos pegar a próxima. Aí vocês param o vídeo, volta naquelas duas primeiras, estuda bastante. Entendeu? Porque o vídeo é dividido em... Uma, duas, três, quatro, cinco partes. Esse vídeo é dividido. Não, é dividido em quatro partes. Você estuda bem a primeira parte. Depois estuda bem a primeira e a segunda. Depois estuda bem a primeira e a segunda. Bem a terceira. Depois bem a quarta. Deus abençoe.